Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Todo mundo na Pai de Cristo? Hoje nós vamos fazer um videozinho aqui rápido e mostrar pra vocês Ficou contra o sol aqui, mas vamos lá, aqui tem uma rampa gente, pra descer, a rampa é meio perigosa Nós vamos lá Eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo o processo de alimentação do gado Aqui da chácara, porque como eu quebrei a perna, então não teve mais como fazer a ração, né? Porque tinha que ir na cidade, comprar todos os ingredientes, que são vários ingredientes, né gente? Então não teve como E aí o que é que eu fiz? Eu parti, eu comprei um silo Vocês sabem o que é silo? Silo Por aqui? Acho que por aqui é melhor O silo, gente, é um... Eu comprei o silo do milho, ele é um silo muito bom É um silo que o gado gosta bastante, é um dos melhores, né? Hoje tem silo de capinhaçu, tem silo aí de vários tipos de capim Pode ficar tranquilo Eu acho que é melhor tu pôr de frente Não, aí tu vai falar ali e mostrar ali pra eles, vai explicar que tá ali Aqui tá o silo... Ó gente, já faz uns dias que a gente tá dando esse silo, sabe? Eu comprei três toneladas do silo pra dar pro gado Que é o silo do milho, né? Que eu falei pra vocês E comprei três toneladas também do capinhaçu Sai pretinho, sai pretinho Pretinho gosta de me cheirar, meu Deus Lamber teu pé inchado Lamber meu pé inchado E a gente tá alimentando o gado com esse silo, gente Que aqui mês de julho, agosto, setembro Só vai chover lá pra outubro Então nós temos aí mais 90, quase 90 dias de ir pra frente de seca E já secou tudo? Deixa eu mostrar o capinho E já tá tudo seco, o capinho tá seco A minha assistente vai mostrar aqui pra vocês O capinho seco, vocês dão uma olhada Olha lá, gente Acabou tudo Tudo seco, isso aqui verde é o pé de coisa Como eu falei, gente, o silo do milho, ele é muito bom O do capinhaçu também é muito bom Mas o do milho, ele é melhor porque ele tem o milho junto com a palha do milho Então ele tritura aquilo tudo E aí em saco, põe naqueles sacos Ali que vocês viram, a gente compra dentro daquele saco Ali ele pode ficar no sol, não tem problema nenhum Quanto mais sol ele pegar, melhor Só que o silo, ele é rico em energia Ele não tem proteína A proteína do silo é muito pouca Então o que a gente tem que fazer? Você tem que comprar um milho Igual eu comprei um milho E coloquei um farelo de soja Misturei bem um farelo de soja Que é rico em proteína E aí eu misturo nesse silo Que é para poder suprir o gado Para pelo menos manter o gado Para ele não emagrecer demais Porque algumas vacas nossas vão parir agora em agosto Então nesse mês de agosto Agora acho que vai ter umas duas aí que vão parir Então para ela parir nesse período seco Ela vai sofrer bastante Vai emagrecer bastante Então a gente tem que manter o gado Então eu comprei essas seis toneladas E ainda vou ter que comprar mais três Gente que não vai dar A gente vai ter que comprar mais três toneladas ainda E eu vou estar mostrando para vocês tudo No coxo Colocando no coxo direitinho Para vocês verem como é que faz Eu misturo E o gado come mesmo Eles gostam demais da ração Pessoal quem mexe com gado Eu sei que não é fácil Quem é fazendeiro E tem muitas cabeças de gado Cuidar não é fácil Mas você tem que se programar Por que? Porque se você não se programar É um prejuízo muito grande Porque o gado vai perder peso agora No verão Perder bastante peso Porque ele não vai ter massa verde para comer Então ele vai perder bastante peso Então até ele recuperar Gente Quando começar a chover E para o gado voltar Recuperar Então se você for analisar direitinho Você que é criador For analisar direitinho É um prejuízo muito grande Compensa você comprar uma silagem boa Que hoje Aqui gente Está muito difícil o silo Mas eu ainda encontro o silo de milho Aqui a 600 reais a tonelada E para ir buscar daqui a 200 quilômetros Ainda tem que pagar o frete Então não custa nada Você gastar aí 5, 10 mil Eu acho que Mesmo assim compensa Se você pôr no bico da caneta Compensa você cuidar do seu gado Porque a perca é muito grande Os bezerros não vão desenvolver direito As vacas não vão dar leite direito Claro que não vai Porque não tem o que comer É tudo seco Então já que você não Se você não pode cuidar do gado todo Separa sua vacada parida Ou algumas bezerros desmamadas E cuida delas Não deixe o gado todo perder peso Não porque é prejuízo Se você for analisar Isso é do meu ponto de vista Eu acho que o prejuízo é maior Do que você comprar um silo Para você tratar do gado Vocês estão vendo esse buraco aqui É a nossa piscina Que nós vamos encher de silo Nós vamos encher ela de silo Vamos colocar uma tampa aí E acabar com esse negócio de piscina Vamos banhar na tranqueira A água da tranqueira é fria É a hora que tu melhorar dessa perna É a hora que tu melhorar dessa perna Aí tirar o ar de ponta Nós vamos fazer um banho ali especial A gente tomar banho ali na água Mesmo direto da natureza Sem produto químico Sabe? Se eu tiver dinheiro Eu ia fazer uma piscina aqui De água natural A piscina é o nosso sonho Mas o trem é caro A piscininha dessa aqui Não chega nem perto Mas é assim mesmo Eu vou estar mostrando para vocês Colocando a ração no coxo E a gente vai também pulverizar o gado Essa semana Porque está tendo muito carrapato Pessoal, vamos lá agora Que nós vamos estar mostrando para vocês Tudinho lá Acompanha aí E vou estar mostrando para vocês lá Colocando a ração, tudo E eu vou estar aqui na minha cadeira de roda Fiscalizando tudo Fiscalizando tudo Gente, o engraçado Que elas ficam aqui tudo esperando Ela sabe direitinho a hora Olha lá Está vendo? Ela já sabe A hora que vai comer Que tem uma raçãozinha Olha essa aqui É fome Olha, olha o jeito E é seroso, viu gente? Essa ração Olha, você tem um aqui querendo Mas eu estou aqui Olha Olha Como ela ficou muito com vontade E é o proteínado Vai por cima É que o meu estado ali Fiscalizando E eu estou aqui mostrando E elas comem bem Olha Olha, um pouco já está ganations E eu estou aqui E eu estou aqui Olha, eu estou aqui Olha, eu estou aqui E você tem um O que é isso? Não tem ração, mas não. Pessoal, vocês podem falar que vai ficar caro você colocando o farelo de soja e o milho. Não, gente, não vai ficar caro não, porque calcula bem. Eu compro o silo a 600 reais a tonelada, sai a 60 centavos o quilo. Aí mais o farelo de soja, que hoje está custando cerca de 140, e é só um complemento. Eu boto pouca coisa, gente, não coloco muita coisa não. Hoje não tem ração no mercado menos de R$2,50, R$3,00 o quilo. O milho está um absurdo. Então foi por isso que eu criei esse jeito agora para colocar o silo para o gado desse jeito, porque eu não estava aguentando mais fazer ração, porque estava ficando muito cara. A ração com milho, farelo de soja, núcleo. Então estava muito cara. Então eu fiz esse jeito aqui agora para baratear o preço da ração. E eles estão mantendo muito bem, gente. O gado está gordo, não sei se vocês viram ali o jeito que está o gado. Está bonito, nós já estamos em agosto. Então vou tratar em agosto e setembro. outubro, lá para o dia 10, eu creio que já começa a chover. Então a gente já vai diminuir custos com isso. Eu acho que é uma boa. Para mim está sendo bom. Se você souber dosar direitinho, não colocar o proteínado demais. Tem que ser tudo na medida certa. Se for colocar demais, se você for dar ração com o gado à vontade, dessa época, você não dá conta, não. Então você tem que comer a palha seca do capim. Você vai ter uma orelha junto com o proteínado, que vai ajudar a ir na frente a palha seca. E aí é o verde que ele vai comer, que é a proteína, que é o silo, agora. Então é desse jeito que funciona, gente. Para mim está funcionando muito bem. Amor, só uma pergunta. Como é que tu fez esse proteínado? Só juntou um saco de... Não, esse proteínado, eu comprei o proteínado, que custa R$90,00 o saco. E aí eu acrescentei mais um farelo de soja, um pouco de farelo de soja, e misturei junto com o silo. Com o milho. E o milho e o silo. Então ficou a ração perfeita. Para mim está ótimo. Meu gado está bonito, está bem gordinho, liso mesmo. Não perdeu nenhum, acho que não perdeu nenhuma grama. Então bonito, acho que só ganhou. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado da dica, porque tudo que a gente faz aqui é para ajudar vocês também, que estão aí sofrendo com a seca, com os animais magros. Então a gente faz isso para compartilhar justamente com vocês, reduzir custos. Porque hoje está tudo muito caro. Então se você não tiver um jeitinho de economizar, o seu lucro é muito baixo. E também não adianta, né amor? Criar muito e você não dá conta de dar comida. Isso, eu sempre falo que eu prefiro ter 50 vacas bem cuidadas, do que ter 100, 200 aí, magra, feia. Caindo, morrendo. Porque na seca morre demais. Morre demais. Então eu prefiro ter pouco gado e bem cuidados, do que ter muito e não dar conta de cuidar. Porque hoje é muito difícil. Um abração, fiquem todos na paz, tá? Vou lá mostrar, eles, como eles estão gordos. Ainda estão aqui comendo, né? Olha aí, ó. Você não vê uma costela. Ó. Os bezerrinhos também a gente coloca para eles. Tem um rapaz aqui que está nos ajudando. Olha aqui, ó. Está vendo? Olha. Aquela ali está dando curva, de tanta gordura. Ó. Os bezerrinhos também aqui comendo. Todos aqui comem a ração. Porque o pasto, como vocês estão vendo ali, não tem mais nada. Secou tudo. Olha que gracinha. Tudo muito bem cuidado, gente. Não tem nenhum magrinho, feio, escambitado. Tudo está gordinho. É igual as vacas. Aquela vaca ali é vaca leiteira. E para você ver, ela não está nada magra. Ela dá 10 a 12 litros de leite, ó. E fica bem conservada. Fica bem conservada. Não tem nenhum magrinho. E fica bem interessante. É. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto